Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo aqui em Tandar. Vou mostrar uma casa com dois dormitórios e numa suíte aqui na rua Dalva de Oliveira, no Jordanópolis. Aqui é a garagem. Entrando aqui temos a sala, piso frio, uma sala em L, bem ampla. Passando aqui o corredor dos quartos, aqui temos o banheiro social, um box, espelho, pia. Aqui temos o primeiro quarto, piso frio, ventilador de teto, grades na janela. Aqui temos a suíte, também piso frio, grades na janela. Passando aqui o banheiro da suíte, pia, espelho, box, disposição para chuveiro elétrico. Passando aqui temos a sala de jantar. Aqui é a cozinha, pia, gabinete, torneira. Passando aqui temos o corredor lateral. Aqui temos a área de serviço, o tanque, disposição para a máquina de lavar. Aqui tem um armário, uma guanaria. E aqui atrás temos um quintal. Iluminado. Aqui temos uma churrasqueira. Churrasqueira com pia. Imóvel disponível no site do Quinto Andar. Para agendamentos, consultar o site.